Todo mundo quer que eu caia, eu não caio Sou tipo a luz que raia, então eu raio Invado mesmo a mágica que ocorre sem truque Seu parceiro emicida vem pro barbatuque Enquanto as mãos fazem todo caminho a percussão Eu canto com amor e o coração é o que? Um tambor passeia mesmo De ver como é que a música vem de dentro da alma Por isso é que a gente pede palma pro mundo a gente Acho que há uns 10 anos atrás eu fui no show do Barbatuques Sei que eu fiquei doidão essa vez aí Tipo assim, doidão no sentido, né mano? Tipo, eu nunca tinha visto fazer música com o corpo dessa maneira Eu tinha visto umas coisas de beatbox Mas quando eu vi Barbatuques eu achei aquilo Muito maior do que eu imaginava que podia ser, entendeu? Eu saí dali com a cabeça muito maluco E eu querendo salvar o mundo E aí tipo, desde então eu acho que eu fui meio que acompanhando as coisas No máximo é um sobrenome Eu sou o Teodos clone Quando os boy conhecem Marcos, nós conhece a fome Então, cerra o punho e sorria Jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia Eu tô honrado de estar aqui, pra mim é mágico mesmo Porque são artistas que eu admiro demais Eu acho que tem uma coisa da entrega musical Tem uma coisa da coletividade, mano Sabe? O mundo e a indústria impulsionam a arte a ser cada vez mais solo O tempo que a gente vive, a era digital tem impulsionado as pessoas a ser cada vez mais solo Cada vez mais sozinha, sabe? Tem uma coisa que é muito bonita de uma cultura do propósito Que as pessoas refletem de pra onde a vida tá caminhando agora Mas a cultura do propósito, ela não pode matar a cultura da colaboração E aí quando você tem um grupo do tamanho do Barbatuque se movendo Principalmente hoje, conectado com a orquestra do corpo Eu acho que o Barbatuque faz isso Pega a música e fala pras pessoas Esse é o valor da coletividade A gente precisa se ouvir Todos, em um grupo Independente do tamanho Quando ele fala um grupo grande, é muito complexo Sabe? Eu acho que a coisa mais bacana que a música faz E que eles fazem ali uma síntese pequenininha no palco É o que todo mundo sonha em fazer com a música Transformar todo mundo em um A Xepa, quem é de A Xepa Pra chegar bem vilão Você entendeu? Independente da sua fé Música é nossa religião E aí, Sesc A Xepa, quem é de A Xepa Na bola de B eu vim pra chegar A Xepa, quem é de A Xepa, vem vilão Você entendeu? Independente da sua fé Música é nossa religião A Xepa, a Xepa, a Xepa, a Xepa, a Xepa, vem vilão Independente da sua fé Música é nossa religião A Xepa, a Xepa, a Xepa, a Xepa, vem vilão A Xepa, quem é de A Xepa, vem vilão Olha você A Xepa, quem é de A Xepa, vem? Obrigado.